Meus amores, eu tô aqui pra gente botar os pingos nos is, porque agora é hora de pérolas da verdade. Vamos ser sinceros, você não quer autoestima, não é mesmo? Mas o que você quer então? Você quer ter confiança, você quer ter o relacionamento dos seus sonhos, você quer ter muito dinheiro no teu bolso, você quer ter sucesso. E por que eu falo tanto de autoestima blindada pelo sucesso nessa página e muita gente não me entende? Porque, meu amor, pra você ter o sucesso, a vida dos seus sonhos, o dinheiro, o relacionamento, não importa. Você tem que ter confiança. Você tem que se valorizar, você tem que se colocar em primeiro lugar. As outras pessoas são importantes, mas ninguém pode tirar do teu trono. Você tem que saber qual é o teu valor, porque você é uma pedra preciosa, você é uma pérola, você é um diamante. O problema é que você tá se colocando valor de pirita. A pirita, o que ela é? Ela é uma pedra que muitas pessoas confundem com ouro, mas que o valor dela é baixíssimo e é o que você tá fazendo com você. É por isso que você precisa de autoestima. Você quer ter sucesso? Você quer ter a vida dos seus sonhos? Se bote em primeiro lugar, tenha confiança. E essa sou eu, mentora, falando com você. Eu sou muito legal, eu sou muito animada, mas alguém tem que jogar as verdades na sua cara. Pra você ser a melhor versão. Eu só melhorei, eu só caminhei quando falaram a verdade na minha cara. Doeu. Mas olha eu aqui gravando vídeo pra você, pra levar a tua autoestima, pra te falar qual é o caminho que eu tive que aprender. Então, vem aprender a trabalhar a tua autoestima, vem pros meus programas fechados. Vem ser a pedra preciosa que você nasceu pra ser. Eu vou me fazer a pedra preciosa. E eu vou falar pra você.